Móveis planejados são bonitos e o ideal para aproveitar os espaços. O problema é que não dá para comprar a pronta entrega e alguns clientes têm receios quanto a prazos e garantias. Se esse é o seu caso, veja o recado que o Érico Daniel, da Newhouse Ambientes Planejados, tem para você. Olá, meu nome é Érico, proprietário da Newhouse Ambientes Planejados e hoje eu quero elencar dois pontos principais, que é o prazo e a garantia na hora da execução do seu sonho da casa planejada. Em relação ao prazo, a grande dificuldade das empresas é não ter um cronograma de execução desses serviços. Mas preste atenção no que eu vou falar para vocês. Mas nós, da Newhouse, temos um sistema de planejamento para que na data certa e no prazo estipulado, nós possamos entregar e montar o seu serviço. Em relação à garantia, nós sabemos que os materiais e produtos têm uma vida útil, mas nós, da Newhouse, elencamos em contrato para que você tenha uma maior garantia na contratação desse serviço. E para finalizar, eu quero falar para vocês da nossa promoção do mês de agosto, promoção do Dia dos Pais, 20% de desconto em todos os serviços. A Newhouse está localizada aqui na Rua 10ª Avenida, nº 4132, entre a Avenida Penal e a Avenida Imigrantes, próximo à Igreja Batista, aqui no bairro Rio Madeira. Nossos telefones são 9326-5661-9331-4343. Venha nos fazer uma visita, venha para a Newhouse, traga seu pai e participe dessa promoção do mês de agosto e faça seu pai feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho